O Seu CIDADE DE BRANCHIS Senhora do Alivio, que dais a quem vos vai ver? Não tem reiro para dançar, água fresca para doer. Passe-lhe a ver esta senhora do Alivio, que dais a quem vos vai no maluco beijo, e subindo o pão com a calacina, em porto lá a vacina do sabão. Passe-lhe a ver esta senhora do sabão, que dais a quem vos vai voar, que dais a quem vos vai voar, que dais a quem vos vai voar. Passe-lhe a ver esta senhora do Alivio, que dais a quem vos vai voar, e subindo o pão com a calacina, em mãos lá da senhora do sabão. Oh, senhora do Alivio, senhora tão pequenina, oh, madre da minha mãe, senhora minha madrinha, pães a quem vos vai voar, que dais a quem vos vai voar, e subindo o pão com a calacina, que dais a quem vos vai voar, senhora do sabão. Oh, senhora do alivio, da luz do céu dos reais, nós temos que ver os milagres, e o céu se desce no final. Oh, senhora do alivio, e o bom Jesus que vem no belo terreiro, e sumindo o povo até lá cima, é cartulada, senhora do salveiro. Os jardins do bom Jesus estão cobertos de flores, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Oh, senhora do alivio, e o bom Jesus que vem no belo terreiro, e sumindo o povo até lá cima, é cartulada, senhora do salveiro. Oh, senhora do alivio, e o bom Jesus que vem no belo terreiro, e as belas raparigas vão falar aos seus pais. As filhas viram-se, a senhora do alívio E o meu Jesus tem um belo de rei E subindo, voltou aqui lá cima Vem na gelada, senhora do santoiro Ó senhora do alívio O vosso mosteiro cheia Cheira a cravos, cheira a rosas Cheira a flor da larejeira As filhas viram-se, a senhora do alívio E o meu Jesus tem um belo de rei E subindo, voltou aqui lá cima Vem na gelada, senhora do santoiro Vem na gelada, senhora do alívio E subindo, voltou aqui lá cima Vem na gelada, senhora do alívio Onde as belas raparigas Vão falar aos teus amores Vem na gelada, senhora do alívio E o meu Jesus tem um belo de rei E subindo, voltou aqui lá cima Vem na gelada, senhora do santoiro Nossa senhora faz meia Com fio feito de luz O novo é lua cheia E as meias são para Jesus Vem na gelada, senhora do alívio Vem na gelada, senhora do alívio E subindo, voltou aqui lá cima Vem na gelada, senhora do alívio Vem na gelada, senhora do alívio E o meu Jesus tem um belo de rei E subindo, voltou aqui lá cima Vem na gelada, senhora do alívio Vem na gelada, senhora do alívio